A Prefeitura de Uberlândia não para de investir na saúde. É por isso que ela não para de avançar. O Campus Municipal de Atendimento à Pessoa com Deficiência é um bom exemplo desse trabalho. Totalmente revitalizado, esse espaço multidisciplinar oferece às pessoas com deficiência uma completa rede de apoio e assistência de primeiro mundo. Aqui, a saúde melhora para todo mundo. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Prefeitura de Uberlândia.